Uma vitória do Francis enganou sobre o Tyson Fury na Arábia Saudita não seria apenas a maior zebra da história do boxe, mas também a maior zebra da história dos esportes de combate. Ainda que as odds não confirmem essa tese, elas eram pra lá de esticadas. Lá na stake, uma vitória por decisão do Francis estava pagando 60 pra 1. Para pra pensar comigo. Buster Douglas, que derrubou o Mike Tyson. Leon Spinks, que bateu o Mohamed Ali. O próprio Ali, praticamente um adolescente, quando enfrentou o Sonny Liston, eram os desafiantes número 1, com dezenas de lutas profissionais. Quais são as grandes zebras do MMA? Matt Serra, Holly Holm, Michael Bisping, Gabriel Napão contra o Mirko Crocopi, Socojo contra o Minotoro. Todos esses tinham anos e anos de tentativa e erro e se credenciaram dentro da modalidade. Enganou estava estreando no boxe com 37 anos contra o atual campeão peso pesado. E não era um campeão qualquer. A gente está falando do melhor peso pesado da última geração, que ainda está no auge físico, é maior e mais jovem que o desafiante, e se preparava para a luta mais importante da vida, contra o Alexander Uncic. Engano teve oficialmente 4 meses de campe, do momento em que a luta foi assinada até a noite do último sábado. E uma vitória não seria considerada algo muito distante de um milagre. Tem mais, ainda que esse milagre acontecesse, nem o parente do cara mais devoto de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, diria que seria por decisão. O milagre teria que necessariamente vir em forma de pombo sem asa, um meteoro conectado na hora certa, no lugar certo. Afinal, apesar da disparidade técnica ser enorme entre Engano e Fury, a zebra ainda é um peso pesado explosivo de 123 quilos. Se pegar certo, derruba. Pois bem, aí vão alguns fatos sobre a superluta desse sábado. 1. Francis Engano venceu o Tyson Fury oficialmente na opinião de um dos jurados. O inglês teve o braço levantado porque os outros dois discordaram. Foi decisão dividida. 2. Engano não balançou, muito menos caiu, enquanto o Fury beijou a lona no terceiro round, depois de um cruzado de esquerda perfeito que apanhou o campeão de guarda baixa. Ou seja, o estreante meteu um 10x8 no atual campeão peso pesado pela WBC. Fato 3. Até metade da luta eles tinham aterrissado exata mesma quantidade de golpes significativos. Então quem apostou que o africano seria soterrado, errou. 4. Tirando o terceiro assalto, o do knockdown, o melhor round do Francis na luta foi o oitavo. Ou seja, a teoria de que ele morreria no gás e seria dominado do meio pro fim, também caiu por terra. Pessoal, a verdade é uma só. Francis chocou o mundo. Entregou uma das melhores performances já vistas na história dos esportes de combate. Pós-luta, o Timothy Bradley, ex-campeão mundial que trabalha como comentarista da ESPN americana, repetia que nem papagaio. Isso não deveria ter acontecido. A mesa da ESPN, que debatia a situação, formada por cascudos do boxe, pediu de forma unânime que se exploda a luta contra o SIC. A gente quer revanche imediata. Queremos ver mais desse fenômeno chamado Enganou. Eu não vou pretender aqui que eu sou um grande especialista na pontuação do boxe. O Fury, de fato, conectou mais, 71 a 53. E o Francis, de fato, estava morto. Entregou os dois últimos rounds. Mas, além do knockdown, o engano também conectou mais power shots, golpes pesados ao longo da luta, 37 a 32. E teve outra. Em um dos rounds que o Fury levou, rolou uma cotovelada pesada, absolutamente ilegal, que deveria ter rolado o ponto deduzido. De toda forma, a minha impressão geral, sem tentar pender pro representante do MMA e a grande zebra que todos nós queríamos que vencesse, é que o veterano do boxe foi surpreendido, ficou em choque e, por conservar um pouco melhor a energia e entender como funciona a pontuação, fez das tripas coração pra tocar mais e torcer pelo resultado, espremer. Ainda assim, a pontuação tanto é controversa que os jurados, com centenas de lutas avaliadas na carreira, discordaram do resultado. E como a gente ama a zebra, que é a quebra da ordem do status quo, o apoio ao Francis foi massivo. Roberto Duran, Júnior Cigano, Mike Tyson, todos deram vitória pra ele. Astros da NBA, como Joel Embiid e Lebron James, foram além, apontaram o assalto. Pessoal, na boa, esse debate sobre pontuação é irrelevante, é o de menos. O Francis venceu, venceu e convenceu. Maurício Sulaiman, presidente da WBC, garantiu que o Francis vai entrar no top 10 na próxima atualização do ranking. Isso significa que uma eventual revanche valeria o cinturão. Repetindo, o cara tá 0-1 como pugilista profissional. Aí você imagina só o Francis com o cinturão da WBC. O que antes soaria como falha na Matrix, piada de salão, hoje soa como objetivo palpável. A demanda pelo cara agora vai ficar fora de controle. Se fez 10 milhões de dólares ontem, na próxima rodada ele tem potencial pra fazer algumas vezes isso. Porque alcançou status de lenda e se credenciou pra pegar qualquer outro tubarão da nobre arte. Anthony Joshua, Deontay Wilder e, por que não, o vencedor de Tyson Fury versus o Alexander Ucic. É lógico, se com 4 meses de campo e na estreia ele fez esse estrago, imagina com 1, 2 anos dentro da modalidade e com toda essa confiança adquirida. Acho que vai além disso. Será que o Francis não é o maior lutador de todos os tempos? Porque pensa, quem teria capacidade de vencer o Tyson Fury no boxe e o John Jones no MMA? Compatível com o que vimos ontem seria o Vasily Lomachenko, que treinou wrestling na infância, migrar pro MMA, fazer um campo de 4 meses, botar pra baixo e quase pegar o Islama Racheve. O testemunho pós-luta do Fury diz tudo, abre aspas. Isso não tava no script. Ele é um lutador incrível, muito esquisito, um grande socador. Ele provavelmente me deu uma das minhas lutas mais difíceis nos últimos 10 anos. Lutadores de MMA naturalmente tiveram a melhor representação possível. Muitos se animaram. O Sean O'Malley já desafiou o Devin Haney. A Chris Borg mirou na Kate Taylor. Mas, claro, essa performance do engano foi uma bizarrice, um cometa alien. Não é pro bico de todo mundo. Já o boxe, no momento em que perde campo, perde mercado pro MMA, não fica com a melhor das caras. Quem também deve estar se mordendo é o Dana White, que perdeu essa estrela. Aliás, imagina só se o Jones não tivesse lesionado e vencesse agora o Issyp Miotic no próximo dia 11. Não acham que rolaria aquela velha mensagem, oi sumido, risos? Na real, não sei nem se foi bom pra PFL, com quem o Francis tem contrato. Porque a chance do MMA tê-lo perdido pra sempre é grande. Mas o principal de tudo é a jornada desse ser humano inspirador. Frases como onde há vontade, há um caminho, a fé move montanhas, entre outras, costumam soar vazias, até meio bobas. Mas quando a gente tem contato com um indivíduo desses, elas passam a fazer certo sentido. Porque como alguém nasce na extrema pobreza, na pior condição de miséria possível, ainda é abandonado pelos pais e, pra sobreviver, trabalha numa mina de areia a partir dos 10 anos. Pra fugir disso tudo, atravessa dois continentes num bote de madeira. É preso, deportado, tem que atravessar o deserto do Saara. Vira morador de rua na França, disputa tomate podre com ratos na lata de lixo do mercado municipal. E vira campeão peso pesado do UFC, quando até os 26 anos nem sabia o que era MMA. E derruba uma lenda do boxe, filho de pugilista, que nasceu treinando dessa forma. Nem faz sentido. Isso depois de provar que dizer não pro maior contrato já oferecido por Dana White a um peso pesado, pra perseguir seu sonho de estrear no boxe, foi a decisão acertada. Como alguém pode querer tanto assim uma coisa? Como crer em si, mesmo depois de tanto abandono e sofrimento? Como não ser triturado por esse mar de atribulações? Simplesmente incrível. Mas claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa quebra de paradigma, essa revolução que o França enganou pode ter causado nos esportes de combate, de migração de um atleta pra cá, mais desafios, né? Pode mudar muita coisa. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa o like, clica na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir o nosso trabalho e a gente circular mais pelo YouTube. E não percam, claro, a última resenha do sexto round, que foi sobre o exército que Islam Mahashev montou. E como ele saiu da sombra do Habib, deixou o melhor amigo pra trás e de repente pode superar e muito o seu legado. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.